Choque Frontal em Alvore FM Olá, muito boa noite. Bem-vindos então a mais um Choque Frontal ao vivo. Este é um programa de rádio gravado ao vivo neste Teatro Municipal de Portimão que vai para o ar no próximo sábado na Alvore FM em 90.1 com preciosa parceria do tempo e apoio da freguesia e município de Portimão, hoje muito bem representados e muito obrigado pela sua presença da vereadora Ana, doutora Ana Fazenda vereadora da Cultura e da Educação. Muito obrigado. Um aplauso. Este é um programa apresentado por este vosso amigo Júlio Ferreira e Ricardo Coelho assistência técnica de Jorge Reis e Miguel Neves e Ricardo, antes de mais, passa a bola. A todos uma muito boa noite. Aqui estamos nós para mais uma emissão do Choque Frontal e hoje temos mais um convidado muito especial, tão especial como os outros do tempo passado, não é assim? O Daniel, que é o nosso convidado, foi alguém que nós conhecemos há cerca de mais ou menos um ano ele já andava aí há algum tempo e que conhecemos através de um grande amigo É verdade. Terceiro ano que foi o nosso... Que já passou, que foi o nosso primeiro convidado. E a partir do momento em que pensámos no Choque Frontal um dos nomes que falámos logo foi o Daniel Quémis porque o Daniel Quémis que não é português mas é da casa, é como se fosse e faz um género musical que habitualmente não se ouve muito aqui pelas nossas bandas por isso, temos o prazer hoje de trazer aqui ao Teatro Municipal de Portimão e ao Choque Frontal o Daniel Quémis Enquanto o Daniel chega aqui ao palco e se prepara então para este programa para vocês entenderem, para quem assiste a primeira vez ao Choque Frontal ao vivo este é mais do que um programa de rádio gravado ao vivo para além do programa de rádio temos também sempre mas sempre a participação do nosso artista plástico João Sena com mais duas telas que vocês podem ver aqui atrás de nós estas telas são pintadas em exclusivo para este programa vocês é que vão poder dar nome a elas escrever sobre elas porque até este Fevereiro de 2018 nós temos uma surpresa bastante interessante e bonita que vai acontecer aqui neste mesmo tempo mas nós iremos revelar muito mais tarde e entretanto, como o Ricardo fez referência o Daniel já aqui está ele continua a afirmar que nasceu num continente errado com a sua voz quente e boca e moldias cativantes transmite um estilo musical que não é comum em Portugal e no resto da Europa como guitarrista autodidata começou a tocar o instrumento com 14 anos suas primeiras influências resultaram da música que foi tocando em casa como Chris Christopherson, Waylon Jennings, Bob Dylan, Johnny Cash, Bob Seeger, entre muitos outros grande parte do seu material e que vocês esta noite vão poder confirmar ressoam a clássicos do som country e folk americano Daniel, vamos ao primeiro tema e depois já voltamos à conversa vamos ao primeiro tema ñ Amém. 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 Daniel Temes é o nosso convidado e do shot frontal, eu também antes de passar já o Ricardo para fazer-me já a primeira pergunta ao Daniel Temes, vamos também hoje falar sobre os vinhos que nós temos, como convidados pela Rota dos Vinhos, que é o Vinho MDS, o Vinho Regional do Algarve, e também não esquecer que depois do programa temos sempre alguns doces da Pastelaria Delícias, obrigado mais uma vez por estarem connosco. Amém. Também quero fazer referência hoje, muito especial, à Escola Secundária de Silves, que por intermédio da Tatiana trouxe cá a sua turma do 12º ano de um curso EFA com a professora Anabela e Joana. Muito obrigado pela vossa presença, um forte aplauso para elas, muito obrigado. Já iremos falar um pouco com a professora também para perceber então qual é o que é que vocês, o que é que nos traz aqui e para os outros também perceberem um pouco o que é esse curso que precisam de fazer e o trabalho que precisam de fazer sobre a barbárie. Ricardo, antes de mais... Daniel, quando é que começou esta tua aventura na música? Bom, a aventura na música começou, acho que eu tinha uns 18, 19 anos, eu comecei a tocar guitarra aos 14, mas depois fui para um bar, estava pessoas aí a cantar covers e eu, epá, isto não parece assim tão difícil. E comecei, comecei, comecei mal, mas comecei a tocar covers em barzinhos e cafés e foi através daí que comecei a tocar mais e mais dias e praticando, depois há 4 anos atrás decidi que eu precisava de fazer uma dança, já estava dentro de um buraco que não dava para sair na Inglaterra, ou muito difícil de sair em termos de começar a fazer originais. A Inglaterra já é muito saturada também com bandas originais. E então eu decidi voltar para casa, os meus pais tinham casa aqui e começou tipo a aventura dos originais. Os teus pais já estavam ligados à música, já tinhas familiares na música? Não, por acaso não, os meus pais não tocam instrumento nenhum, ninguém na nossa família toca instrumento, só que um, nem sei o nome em português, a Corfada, tive um, exatamente isso. Ele estava a tocar num bar tipo música irlandês e eu fiquei agarrada a isso, tipo, antes dos 14 anos fiquei agarrada à aquele tipo de música. e já ouvia tipo o Chris Christopherson e o Bob Dylan antes, mas a seguir quando eu comecei a tocar a guitarra eu comecei com aquele estilo, tipo daquela cena que ouves, né? É uma música que está lá no rádio, que está lá, que está para agarrar e eu comecei a tocar essas músicas. Nesta altura sentes-te mais ingleses ou mais portugueses? Epá, agora com o Brexit eu não sei, mas... Eu sempre disse que eu, infelizmente, tenho um passaporte inglês, mas eu sempre tenho um coração, sempre tenho um coração mais português. Eu cresci cá desde 3 anos, então eu sou mais português do que inglês, só que não tenho um passaporte. E essa tua ligação à country music ou folk music vem exatamente daí dos barros? Não, por acaso não. Na Inglaterra, quando tu dizes, até mesmo agora quando tu dizes, epá, eu sou um artista country ou uma coisa assim, pessoas nem querem ouvir porque pensam numa coisa completamente diferente. Realmente o que eu estou a cantar agora não é bem country country, é mais puxado agora mais para o americano, mais para o folk. Por causa disso, porque a cena de ser country na América funciona muito bem e há muito dinheiro, tipo, em Nashville, tipo, que é a casa do country. Mas agora, tipo, a cena do americano está realmente a crescer muito. Tens muitos artistas agora que estão a subir no nível da americana, então a americana já é um estilo que as pessoas percebem. Porque antes dizias a americana e ninguém percebia do que estavas a falar agora, já mais pessoas já percebem. Vamos ouvir mais um tema. Queres falar sobre o primeiro tema que ouvimos? A última? A primeira música que ouvimos. Aquilo foi escrito sobre um... eu estava em Nashville, no inverno, e estava um senhor a cantar na rua, a busking, tipo, para o dinheiro do chapéu. E quando eu comecei a aprender guitarra, eu sempre fui... uma pessoa disse a mim, é pá, se tu consegues tocar guitarra e cantar, nunca vais ficar frio e nunca vais ficar com fome. E isso ficou na minha cabeça, e eu vi este gajo a tocar no frio. Estava boeda fininho, e eu pensei, fogo? Este gajo parece que tem fome, parece que tem frio, e obviamente não ouviu aquela história. E então eu pensei, é pá, eu posso escrever aqui uma música sobre isso. E foi tipo, aquilo vem do dono do bar, é pá, vens cá tocar, a gente alimenta, o whisky aqui é bom. E era tipo, era a volta daquela história, e eu escrevi para aquele senhor que estava lá. Por acaso, a coisa engraçada, eu voltei no ano a seguir, e o gajo que estava lá na rua, eu vi o gajo de novo. Ele já estava a fazer os open mics, então já estava a aprender qualquer coisa. Já estava a pensar. Vamos então ouvir mais um tema, mas o próximo é do teu último disco, que é? É. Vamos ouvir então. Muito bem. 整ia dessa camada para o Mállanoa,imando... Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 É pá, era muito bom, não é? Mas também o vídeo que eu lancei dois anos ou três anos atrás, o Kicking Back the Sand, que eu voltei da América e tiveste a ideia de pop country e fui gravar uma música de pop country. O único problema com a internet é que sempre fica online, não é? Mas eu consegui patrocínio também dos sacos, e isso foi uma boa entrega em casa. Ou seja, andas sempre bem acompanhado? Andas sempre bem, sempre bem. Pai, não vamos perder mais tempo e é melhor ouvirmos mais um tempo. Pode ser? Pode ser. Vamos lá. 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 O que é isso? 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 Sim, é tipo, mas também aquilo muda muito, tu, por exemplo, eu nos últimos anos comecei muito mais a ir à procura daquelas artistas, um pouco maior do que eu, mas tipo, tu vais assim a procurando porque, vais aprendendo o que é que eles estão a fazer, porque isso é o próximo passo para chegar àquele nível. Então eu ando a descobrir muita coisa diferente, muito tipo singer-songwriter e artistas que não têm aquelas grandes empresas atrás deles, mas tipo, são pessoas que fazem músicas muito bons e que não são ouvidos, tipo, não são conhecidos, mas, não, eu ando, e obviamente tipo, pessoas como Bruce Springsteen, eu agora acabei de escrever o próximo álbum e eu estava a escrever entre o Bruce Springsteen e muitos destes, tipo, Amos Lee e Ryan Bingham, pessoas assim que ninguém se ouviu, mas fazem muito sucesso, mas na área deles. Sim, sim. E então eu tenho influências que vão mudando, sim, claro, agora que a Zumba também estou a pegar assim umas influências daquilo para o próximo álbum, então pá, faz sucesso. Não, mas sabes, é uma grande discussão que eu e o Ricardo já temos tido, é verdade, é que como o programa vai crescendo, vai surgindo mais hipóteses para alguns artistas verem ao programa, e então, Mais quando fizermos um programa de Kizomba, vamos convidar o Daniel, para fazer uma participação. Ok, vamos ouvir mais um tema, Daniel, que não é Kizomba? Agora uma Kizomba. Ah, uma Kizomba. A CIDADE NO BRASIL 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 Rota, Zé, Zé Que vinho é este que vamos hoje poder provar? Este vinho é originado da Quinta de Montes Salicos Portanto, é um vinho, temos o branco, o tinte e o rosé Portanto, é uma propriedade que tem cerca de 13 hectares de vinho E temos uma pequena adega ainda e o resto das uvas são vendidas para fora Portanto, isto vem de uma família que é precedente aqui de Tlaboa E, portanto, para não deixar abandonar a vinho Porque é o caso de muitas aqui no Algarve foram abandonadas E os agricultores metiam as uvas na adega E a adega, pois estão numa situação má E começaram a fazer adegas próprias É o caso deste e de muitos mais que existem agora Portanto, temos este vinho, que é um vinho que penso que é um vinho que está a se apresentar agora no mercado É novo, há cerca de 4, 5 anos que já há a ser comercializado em vários sítios Nos intermachés, nos restaurantes E pronto, estamos a seguir com um caminho mais ou menos, penso que vai para a frente Estamos a falar de um vinho da zona de Lagoa, não é assim? Na zona de Lagoa Isto é uma propriedade que fica na Lagoa Carvoeiro Antes do intermaché, chega, dá com a estrada E, portanto, está ali uma área toda, cerca dos 3 hectares A propriedade está mais Mas o vinho é de 3 hectares Muito obrigado Estava-me aqui, estava a sorrir porque Sá que nós, com os parceiros, com a parceira O parceiro que é a rota dos vinhos E então, algumas marcas de vinhos que já vieram aqui Duas delas já nos convidaram para ir fazer os choques frontais lá Portanto, isto está muito, mas muito bom Mas pronto Então, o último foi que íamos para lá fazer o choque frontal Fazíamos a apanha da uva Aquilo é apanhada à noite É à noite Esta era à noite Portanto, levávamos a fazer o choque frontal Acabávamos o choque frontal Íamos apanhar a uva Apanhávamos a uva Pá, e às 4 da manhã íamos pisá-la Portanto, está a ver E... vamos aceitar um ou dois convites desses Convites simpáticos Muito Que chatice Olha, para não perdermos muito tempo Vamos a mais um tema do Daniel Kevis Eu quero dizer qualquer coisa Também queres vinho? Não, eu só ia dizer que Cada 7 da manhã começam a beber o vinho Sim, sim Também queres vinho? Podes vinho, boa Sim, boa Quando estiverem com o vinho Vem Força Vamos a mais um tema do Daniel Olha, por acaso eu vou cantar aqui uma música nova Ainda São músicas muitas novas Muitas novas Muitas novas Muitas novas Muito novo Eu escrevi este inverno Este aqui é uma música que eu espero que vai sair no novo álbum Show us working on the line Muitas novas Vem Com a mais Muitas novas Vem E aí 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 Lala, 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 lala. And now I've lost everything to you. You say you want to start something new. I was praying my heart you're leaving. And it ain't breathing. Se você quiser ir, take my hand I hope you've got a lot of nice things to wear And just remember, there's a lot of bad Let me win Oh, baby, baby, it's a wild world It's hard to get by Just up on a smile, baby Oh, baby, baby, it's a wild world I'll always remember you like a child, girl You've seen a lot of what the world can do It's creating my heart in two I never want to see you say go So don't leave that good But if you want to leave, take my hand I hope you've got a lot of nice things to wear And just remember, there's a lot of bad And beware Oh, baby, baby, it's a wild world It's hard to get by Just up on a smile Oh, baby, baby, it's a wild world I've always remember you like a child, girl Oh, baby, baby, it's a wild world Oh, baby, it's a wild world It's hard to get by Just up on a smile Oh, baby, baby, it's a wild world I'll always remember you like a child, girl Daniel, em 2013 passaste grande parte do verão a escrever canções para o teu EP de estreia Após o encontro, ao acaso formaste uma dupla com Jean-Christian Hout Hout Um contrabaixista canadiano Depois de semanas de ensaio, o trabalho sobre o teu primeiro EP, título do Sul Começou Financiaste o projeto e organizaste uma pequena turnê pela Europa a partir de novembro de janeiro Como é que foi essa experiência? Qual é que foi a seguir com a... Podeste completamente Não, é que eu não me lembro Agora eu... Um foi completamente um desastre Então é capaz de ser isso Acho que foi isso Foi assim, foi... A seguir do primeiro EP, eu tinha trabalhado o verão, lancei o EP e pensei Olha, isto é como se faz Lanças o EP e vais fazer um grande showzinho Eu tinha dois... acho que tinha dois ou três... dois ou três concertos marcados fora E o resto ia... ia semente no caminho E eu... eu abalei na carrinha e foi... e foi Mas isto já não é a primeira vez, tu já com vinte e poucos anos de idade Entraste na tua carrinha e viajaste de volta para Portugal Eu vivo numa carrinha, na maioridade de um ano Aquele não é uma carrinha, é uma casa, desculpa o lado Não, mas a matada é só para equipamento, para uma somente pequena adentro Obrigado Estamos a chegar ao final da nossa emissão de hoje Eu aproveitava ainda para falar com o Daniel Sub, este que é o teu último trabalho Para quem não ouviu, para além das músicas que tens estado a mostrar nesta noite O que é que podemos encontrar mais? Onde é que isto foi gravado? Como é que tudo aconteceu? Isto aqui foi gravado num estúdio incrível no Nashville, por acaso Chama-se Ocean Way, é uma igreja bem antigo, já passou muita gente aí Tipo, tu passas pelos corredores e só vês placas de ouro e não sei o que, um dos artistas todo Mas não, aquilo foi gravado em Nashville Eu tive uma banda, conheci pessoal lá E então fizemos a banda e fomos lá gravar o álbum Só que é muito caro para gravar um álbum Então a gente pensou, bom, vamos ensaiar antes E alugamos o estúdio por um dia Mas um dia no estúdio custa tipo 1500 dólares Por um dia E então a gente entrou e gravou o álbum num dia Sim, mas já estava ensaiado Antes a gente também não estava nos nada à espera Pensávamos, olha, vamos gravar seis com a banda Para apanhar os dinâmicos daquela sala E apanhamos os seis, já ainda não chegava o almoço Tipo, gravávamos mais uma Porque aquilo é muito diferente Tu estás tudo numa sala Tipo, imagina, a sala é este tamanho e tens a bateria aqui Tens o baixista aí Tipo, estás espalhado E então tu tens espaço E tens os amplificadores numa sala pequenina Tipo assim ao lado E está para gravar E aquilo fica uma coisa com muito mais vida Com uma coisa que A gente não utiliza o click track Não utilizamos nada do tipo de overdubs Alguns overdubs pequeninos Tipo um pouco de pedal steel e coisas assim Mas não, aquilo é mesmo real daquele dia E por acaso eu também estou um pouco surpreendido Na maneira que saiu Quando a gente saiu do estúdio Não se sabe realmente se tens o produto bom Naquele dia estás lá Epá, isto está fixe Depois tu vais para casa e estás a esperar Tipo, ouvir isto Epá, queria ter feito isto Ou queria ter feito aquilo Mas não, por acaso eu estou Estou contente com o que saiu Daniel, estamos mesmo no final Só uma referência Tu vais estar no Festival MED este ano, não é? Correto Vamos estar no dia 29 de junho No palco do Castelo às 9 horas Com a banda toda Com a banda toda Não percam o Daniel e todo o Festival MED Porque vale a pena Daniel, vamos a mais um tema E é o último desta nossa emissão Pelo menos por enquanto Vai, vou tocar o single Vamos tocar esta Isto aqui é uma música que chama-se Trouble Girl Está um vídeo além Com um ator muito mau É, dá-se anão É, dá-se anão É, dá-se anão É, dá-se anão Estou já anão o fc, sombra O que é isso? 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 O que é isso?